When you look at me, what do you see? If you look in my eyes, what's in your sight? If all I had was a hope and a prayer Tell me, would you still be there? Would you share with me your life? To give me a fighting chance If all I had, it's all I had And it was all I had Tudo aqui começa logo de manhã Prepara a refeição pra crescer como titã Me preparo mentalmente, faço minha oração E também fisicamente, isso é musculação Um passo adiante pra atingir o objetivo Foco no resultado, é tudo que preciso Eu tenho o meu sonho e nada vai me impedir Que eu possa alcançar, eu sei vou conseguir Imagine todo dia, como é que nem um louco Treino a faça sufoco, brigando com meu corpo A doação, o descanso, o treino A superação, mas tá firmeza, tá valendo Um ano inteiro nessa quebra de braço Pra poder vir finalmente, pra poder subir no fogo Um esporte diferente Paixão pra mim é pouco, escalando a montanha Pra poder chegar no topo, cada treino que eu faço É mó satisfação, conquistando o meu espaço Com muita dedicação Basta se respeitar e terá o meu respeito Foda-se se vai gostar Esse é meu jeito, inspirado por alguns atletas de qualidade Sardinha, correia, mestre de verdade Corpo em construção, mente em evolução Um sonho sem limites, calejado em minhas mãos Em cima do palco, chamaram o meu nome Me sinto vencedor, a emoção já me consome Lágrimas escorrem e misturam com suor Um gigante emoção